Olá a todos, hoje venho felicitar a Associação Académica do Instituto Politécnico de Viseu por mais um aniversário. 23 anos envolvidos de histórias, experiências, pessoas, mas sempre com o principal foco, defender os interesses dos nossos estudantes. A toda a minha equipa que me acompanha e que confiam em mim para este mandato, um especial obrigado por toda a dedicação e por estarem sempre presentes. A todos aqueles que construíram esta associação, é sempre em prol dos estudantes, agradecer por toda a dedicação que dedicaram e levar o nome da IPV mais longe. Hoje, 23 anos que simbolizam todo um conjunto de uma academia e esperemos estar sempre a alcançar o melhor para os nossos estudantes. Obrigada.